O design pra mim é recriar, inovação. Oi, eu sou a Bia e hoje a gente vai fazer receita de bioplástico. Vamos fazer esses fios de biomateriais com alginato de sódio, farinha de beterraba, floreto de cálcio, glicerina e água. Eu sou estudante de moda do IED de São Paulo. Sou estagiária do Laboratório de Biomateriais, onde a gente faz pesquisas de biocompósitos, bioplásticos, faz experimentações, várias receitas. É um laboratório que tá aberto pra todos os estudantes fazerem testes. A gente vai usar primeiramente 600 ml de água, 25 gramas de alginato de sódio, 50 ml de glicerina, o pó de beterraba, 20 gramas. Quando eu era pequena, eu tinha um sonho de ser cientista. Eu assistia muito o Laboratório de Dexter. Sempre me interessei por moda também. Acredito que agora eu tenha me encontrado. Eu consegui unir essas duas partes de mim. Agora a gente vai bater todos os ingredientes, menos o cloreto, que vai ser usado só no final. O ponto fica dessa forma, bem gelatinoso e meio transparente também. E se você achar que ficou duro ou muito consistente, dá pra ir adicionando água aos poucos. Aí agora a gente já pode despejar na forma. Tenho feito algumas receitas aqui que podem ser aplicadas tanto pra moda quanto pra produto. Tem muitas possibilidades aqui no laboratório, tem muitos ingredientes que todo mundo pode usar e fazer testes. É algo muito diverso mesmo. Agora a gente vai fazer a mistura do cloreto. Aí pra essa parte a gente vai precisar de mais água, do cloreto de cálcio e de uma seringa ou bisnaga. A gente vai colocar aqui 800 ml de água e 80 gramas de cloreto de cálcio. Dá uma misturada pra dissolver bem. A gente vai despejar essa mistura na seringa pra fazer os fios. Uma das coisas que eu fiquei mais animada de ter vindo estudar aqui no IED foi a possibilidade de passar uma tarde aqui e poder experimentar. Já fiz serigrafia aqui, já fiz móvel no laboratório de marcenaria. Tô agora fazendo várias receitas no laboratório de biomateriais, tem impressora laser, tem impressora 3D. Eu acho que dá muitas oportunidades mesmo pros alunos se desenvolverem em diversas áreas, criar portfólio e experimentar até você achar algo que você realmente se identifique, que você goste. E o ideal, se quiser que fique com o fio na mesma espessura, é apertar com a mesma pressão. O cloreto de cálcio faz com que esses fiozinhos fiquem firmes. Se for só água, sem o cloreto de cálcio, ele se dissolve. Agora a gente vai tirar aqui do potinho e colocar pra secar. Parece até meio alga e realmente o alginato de sódio é feito a partir da alga. Esses aqui foram esticados, assim, em volta do... de algum potinho. E aí eles secaram e ficaram retos. E aí tem uns que estão mais curvadinhos, assim, e é só deixar ele secando natural. E aí com isso dá pra depois fazer crochê, costurar, enfim, fazer o que... o que quiser. Esse aqui que a gente colocou nessa forma ficou como um plástico filme. Esse aqui tá sem a coloração, por isso é transparente. A gente precisa pensar em soluções pro futuro que não vão prejudicar mais o meio ambiente do que a gente já prejudica. Acho que um dos objetivos é mesmo a gente usar o que já tem, coisas locais, como pó de jabuticaba, folhas, plantas. Acho que é importante nós como designers pensarmos em soluções que vão ser boas ou não vão prejudicar tanto o meio ambiente. e dá pra criar vários materiais bem diferentes, como esse fio, que pode depois ser feito um crochê, dá pra fazer alguma peça. Tem esse resultado também que é a mesma receita, mas despejada numa forma. Esse também que é o mesmo material, mesma receita, mas sem a coloração da beterraba. Bom, aqui tá aberto sempre pra fazer testes, receitas, pesquisas e qualquer aluno pode vir aqui e fazer suas experimentações. Não sei se é como eu me imagino, mas algo que eu tenho vontade de criar peças, tanto de roupa ou objetos, o que quer que seja, fazer coisas inovadoras, assim, e que tenham a ver com o meu propósito de vida também. E aí E aí E aí E aí Obrigado.